Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjiras. Galera, como foi anunciado recentemente aqui no canal, o Fluminense já anunciou nesta terça-feira, dia 20, a contratação do goleiro Vitor Eudes. O goleiro tem apenas 24 anos galera, e o vínculo dele com o Fluminense vai ser de 3 temporadas. Ele vem do clube Marítimo de Portugal para compor e seu reserva é imediato do Fábio na meta do Fluminense. E você, gostou desta contratação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do canal, sou o Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.